Gosta de ser bancada pelo patrão, mas não entra na favela Quem, 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 quem é elas? Quem é elas? As patricinhas que amam favela Quem é, quem é elas? Quem é elas? As patricinhas que amam favela Ela bebe, ela fuma, só pra instigar a tropa A Karen é piranha, a Paola é piranha Ela bebe, ela fuma, só pra instigar a tropa A Karen é piranha, a Paola é piranha Ela é xin de vagabundo, depois fala que te ama Ela é xin de vagabundo, depois fala que te ama Gosta de ser bancada pelo patrão, mas não entra na favela Quem, 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 quem é elas? Quem é elas? As patricinhas que amam favela Quem, quem, quem é elas? Quem é elas? As patricinhas que amam favela Ela bebe, ela fuma, só pra instigar a tropa A Karen é piranha, a Paola é piranha Ela bebe, ela fuma, só pra instigar a tropa A Karen é piranha, a Paola é piranha Ela é chinha de vagabundo, depois fala que te ama Ela é chinha de vagabundo, depois fala que te ama A Karen é piranha, a Paola é piranha